Salve meu querido alquimista, como é que você está hoje? Espero que muito bem. Eu estou aqui nos Alpes suíços, tá fazendo frio aqui, estou numa estação de esqui aqui em Kransmontana, Kransmontana na verdade, o pessoal já tá esquiando e eu me afastei um pouquinho aqui pra trazer uma reflexão aqui pra vocês, uma reflexão a respeito do próprio esqui, né, desse esporte radical que, assim como vários outros, como surf, como skate, como bicicleta, entre outros esportes, ele depende de uma única coisa, que é o equilíbrio. E na nossa vida a gente também depende desse equilíbrio, né, pra todas as áreas, seja pro nosso lado emocional, pra gente ter certo nível de equilíbrio, pra não estar numa hora, numa tristeza, numa melancolia profunda, chorando, as nossas mágoas, né, e numa outra hora super feliz com a vida, super empolgado. Então, isso também vale pra motivação, pra gente fazer os nossos projetos pessoais, né, uma hora a gente está super motivado, querendo fazer a nossa arte no mundo, e outra hora a gente já nem quer mais aquilo. Mas aprofundando um pouco mais essa questão do equilíbrio, né, nós precisamos ter equilíbrio, não apenas no nosso lado emocional, mas também o equilíbrio de seguir uma vida espiritual, aonde nós não nos afundemos naquela ideia, naquele conceito de que, não, para ser espiritualizado, eu não posso fazer nada, vamos dizer, errado, dando uma concepção moral um tanto quanto duvidosa, né, ou, às vezes, aquela ideia de que pra você seguir essa via espiritual, você tem que abandonar a matéria, né, então, eu vejo que não é bem por aí, né, porque quando nós assumimos uma postura de equilíbrio na espiritualidade, num caminho de consciência, nós assumimos que é preciso equilibrar também o material e o sutil, né, o espiritual, é preciso equilibrar momentos, situações, pessoas que vão nos trazer, sim, uma questão de elevação, de expansão de consciência, mas também viver, por exemplo, com a sua família, né, que às vezes na nossa família a gente sabe que nem todo mundo é super consciente, nem todo mundo vai ter aquela visão de mundo que você tem, mas é necessário, né, que nós tenhamos momentos com essas pessoas, que nós saibamos, tenhamos a sabedoria realmente de lidar com esse tipo de situação e não apenas suportar isso, mas também lidar de uma forma consciente, de uma forma sábia, onde você, por exemplo, vai entender que as lições da vida também são aprendidas na mesa de jantar com a sua família, né, com pessoas que você pode estar julgando não serem tão elevadas, tão espiritualizadas, mas que estão ali de coração e têm sim algo para te mostrar. E além disso, nós também precisamos compreender que a função do equilíbrio, ela é de nos fazer se movimentar, tanto para um lado quanto para outro. Então, se nós trouxermos esse conceito para a espiritualidade, nós vamos compreender também que é preciso movimentar ambos os lados, tanto a esquerda quanto a direita, tanto a benevolência, né, de Resset, da direita, quanto o rigor da esquerda. E o equilíbrio é você saber manejar esses dois pilares da Kabbalah, por exemplo, né, pilares espirituais da nossa vida, onde você vai ter momentos ou situações ou circunstâncias onde você precisa ser muito mais benevolente, compassivo, amoroso e situações onde você precisa ser rigoroso, severo, disciplinado e saber que nem sempre nós temos que agir no rigor e nem sempre tem que ser só gratiluz, só benevolência, só aquela ideia de aceitação sem questionar. E isso vale também para o julgamento, porque julgamento não é algo necessariamente ruim e nem bom também. Ele é algo que existe e que nós devemos respeitar e compreender a sua função dentro da nossa vida, com equilíbrio também. Não à toa o símbolo do julgamento ou da justiça é uma balança, porque a balança precisa estar em equilíbrio, os dois pratos precisam estar em equilíbrio para que haja, então, este movimento de justiça. Então vejam como a justiça, ela também é uma virtude que brota da ideia de equilíbrio. Então eu vejo o equilíbrio como uma das principais questões a serem buscadas e que num esporte, por exemplo, como o esqui, aqui é fundamental para você se manter em pé, para você se projetar, mas na nossa vida é necessário que nós tenhamos esse equilíbrio maior, um senso de equilíbrio, aonde este equilíbrio vai nos fazer termos, então, virtudes maiores. O equilíbrio para nos projetarmos na vida e equilibrarmos, então, a vida espiritual, material, dar ou receber, o julgar aos outros ou a si mesmo, e também para que nós possamos seguir com mais afinco e profundidade dentro dos nossos objetivos maiores de vida. Porque, veja bem, se nós buscamos também algo, por exemplo, quero fazer uma transição de carreira e viver da minha arte. Muito bem, você vai largar o seu emprego? Você vai simplesmente agir com desequilíbrio, né? E dar all in, jogar todas as suas fichas nesse novo projeto? Ou você vai com equilíbrio, temperança, modéstia, aos poucos, fazendo essa transição, aos poucos, vendendo o seu serviço, a sua arte, e realmente, quando você tiver um equilíbrio financeiro com essa sua arte, com a sua vocação, aí você consegue virar a chave e fazer realmente uma transição saudável, né? Então, veja como é importante o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Outra área muito fundamental é o relacionamento, né? Os relacionamentos precisam ter equilíbrio, pois senão, se nós não tivermos esse equilíbrio nos nossos relacionamentos, nós, por exemplo, podemos agir com muito afinco e já casar, já ir morar junto e tudo mais, e quando vê, sabe, foi muito rápido, e aquilo não vai te trazer um relacionamento saudável, ou de outra forma, né? Às vezes demora muito e fica lá, enrola, 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 e aí você não tem um relacionamento saudável também, porque está desequilibrado nesse outro sentido. Bom, espero que eu tenha conseguido passar aqui para vocês um pouquinho sobre essa reflexão, tão básica, mas tão fundamental, sobre o equilíbrio, né? Algo que muitas vezes nós não paramos para refletir, não paramos para realmente entender o seu papel na nossa jornada aqui na Terra, e entender que não é nem um lado e nem no outro, sabe? Não existe oito ou oitenta, existem setenta e duas possibilidades no meio disso tudo. E não à toa são os setenta e dois nomes de Deus também. Então veja como no meio de tantas possibilidades na nossa vida, na nossa jornada, Deus sempre nos dá também a opção de seguirmos um caminho em equilíbrio, um caminho do meio, tá bom, minha gente? Então se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, eu vivo em equilíbrio, para afirmar isso na sua vida e eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Um forte abraço e nos vemos muito em breve. Tchau, tchau!